Olá, sejam bem-vindos ao canal Tatiana Treva no YouTube. Se você ainda não está inscrito, já vai clicando aí no botãozinho vermelho, faz a sua inscrição agora. Se já está inscrito, clica no joinha e ajuda a gente a fortalecer esse trabalho. No final da aula, vou estar explicando tudo sobre o sistema de credenciamento, o procedimento para você receber vídeos e músicas até o final de 2018. Começando o step coach, abre e fecha. E aí, meninas, sejam bem-vindas à aula de Cangu. Fica no Cangu, vem, ei. Os dois pés juntinhos e o braço finalizando na linha da cintura. Vem, vem, vem. É só para aquecer. Aqui do meu ladinho, fala, nossa lona convidada, chinelo novo. Abre dois e força dois. Érica, também nossa lona convidada. Ou talvez eu tire muito sozinha aqui, sabe? Cachone. E Fabio. E a participação especial de vocês. Abre dois e fecha dois. Cruzado duplo. O braço contra a perna. Combinação. Um e dois. Vasco. É só para você. Mais um e dois. Um e dois. Cangu. Pisa. Um e dois. Um e dois. Pisa, pisa. Olha o braço. Pisa, pisa e puxa. Tchê, 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 tchê Valda pro canvô Vai, meninas, tudo bem Tem moral, pisa, puxa, dois Pisa, puxa, dois Pisa, puxa, dois Pisa, puxa, dois Combinação, vai Fica no canvô, joga o braço, vai lá pro fundão Quero mais, quero mais O mais longe que você puder Chuta, vem Avesa, vem Chute lateral Abre, fácil Quero mais Pega no canvô Chuta Abre, cruza Abraço Contra a perna Abre, cruza Fica no canvô Já vai arriscando aumentar a lenticidade Tchê, 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 tchê Látero. Um e dois. Continua. Calido. Calido. Segura. Aê. Cangu. Os dois pés juntinhos. E o braço finalizando na linha da cintura. Chineu. Abre dois e bate palma. Agacha. Nossa, que absurdo. Vamos lá, seu refrão. Lateral. No meio. Vai. Lateral. No meio. Lateral. No meio. Estatante. Um momento pronto. Aproveita e respira. Tira o duplo. Nossa, que absurdo. Agacha. Nossa, que absurdo. Lateral. No meio. Vai, vai, vai. Lateral. No meio. Lateral. com força, com força, com força, com tudo. Tá carrabeto, com força, com força, com tudo. Pisa, pisa. Chinelo. Chinelo. Chinelo, abre dois. Na festa do caçula é o verdadeiro fluduço. Na festa do caçula é o verdadeiro fluduço. Agacha. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Lateral. Veio. Vai, 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 vai. Lateral. Veio. Está carrabeto, com força, com força, com tudo. Estatante. Aproveita e recupera o fogo. Tira o duplo. Nossa, que absurdo. Agacha. Nossa, que absurdo. Lateral. No meio. Vai, vai, vai. Taca, 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 taca. Ok, uuuh, estatante Chinelo, abre dois e fecha dois Quem tá presente? As novinhas salientes Uuuuh, vai falar assim pra ela Pra frente, vem, sacote Start touch Vem comigo no sprint, ó Cortinho, cortinho Uuuuh, estatante Estatante Vai, 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 vai Chinelo duplo Abre, cruza Estatante Quem tá presente? As novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Vai falar assim pra ela Aparece pra ela Chinelo duplo, vai Pra frente, sacote Estatante Vai, mexe o bumbu Vai, mexe o bumbu Bem, desce o bumbu Vai com o bumbu Bem com o bumbu Start touch Chinelo duplo Chinelo duplo Chinelo duplo Abre, cruza Abre, cruza Abre, cruza Fecha mais Fecha mais a perna Isso Som forte Som forte Som forte Som forte Som forte Parou, olhou Olhou, juntou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tem moral Pisa e puxa dois Pisa e puxa dois Calqueando o bumbu Pacote e sua Entra a lovia louca Tá entendendo O pancadão rolando Sprint Vai, dum 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 Tango Tango Sal forte Sal forte Sal forte Parou Paraná Para na posição Prepara pra deslocar Os dois pés juntinhos Para, para Celera Tem alguém aí pro sprint Vai, 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 vai Vai, vai, vai Cessa é moral duplo Vai pro baile em brasa Chama todas suas amigas Pra curtir e zumba Entra a lovia louca Tá entendendo O pancadão rolando E sprint, vai, 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 vai Bangu Salto forte Salto forte, parou, olhou Prepara pra deslocar Vai, vai Para, para Segura Uh Step touch Pendo Se joga Uh Foi planejada Lembra daquela combinaçãozinha Simples, simples e duplo Prepara pra mim, agora Um, um e dois Um, um e dois Um, um e dois Tá lindo Uh Na medida certa Prepara Vamos pro refrão Arrebenta no braço Um, um e dois Um, um e dois Um, um e dois Desloca Combinaçãozinha Simples, simples e duplo Simples, simples e duplo Desloca Combinaçãozinha Combinaçãozinha Um e dois Tá lindo Vai 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 Lenta no pêndulo Meu Deus Me fala que colocou essa coisa no mundo Um e dois Um e dois Foi planejada de um jeito que para a conto Bora Natália A circunferência perfeita que tem o poder Bora Nat Combinaçãozinha Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para a conto E o A circunferência perfeita que tem o poder Tem alguém pro refrão Na medida certa pra te enlouquecer Junta E o bracinho Pra fora Vai Simples, simples e duplo Desloca Combinaçãozinha Simples, simples e duplo E o sorrisão Desloca Combinaçãozinha Simples, simples e duplo Sim, sim Combinaçãozinha Combinaçãozinha Desloca Combinaçãozinha 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 Quero mais Para a Tereza Tereza do sangue Aça que é brava de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda 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 pra cima Vai, 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 vai Sabete Virou, virou, virou Vai, meninas Cheirinho de... Vai, 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 vai Troca, braço Pra frente E o WM lançando a E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia, vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha, quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, quando eu mandar pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima, vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Vai, vai, vai Está o touch E aí, manhã? E aí, DJ Gatsula, sentiu? Cheirinho de santa Troca o braço Finaliza Cruza e vibrações Começa no cango Os dois pés juntinhos E o braço finalizando na linha da cintura Movimento tranquilinho Economiza, tá? Essa música é um pouquinho mais longa Látero lateral Um, um e dois Um, um e dois Mais, mais, mais Continua no tempo do cango Látero lateral Olha pra mim, ó Um, um e dois Faz comigo Continua Stop touch Ninguém fala nada Tá tudo concentrada, né? Estatete sensual Adoro Bora viada Ui Sensualiza, mulher Kangoo Pra frente Vem, vem Joelho duplo Uh Pisa, sobe, dois Lembra do joelho contato Faz comigo Faz comigo Pisa Trás Pisa Trás Vamos continuar nesse movimento, tá? Se quiser, pode frescar Só se quiser, tá? Quem sabe o que é frescar aí Prepara pro giro Vem, vem Quatro Três Dois E um Quatro Três Dois Vai sem medo Se entrega Se entrega que dá certo Pone Dois Um Dois Um Dois Fica quatro Quatro Três Dois Volta Quatro Três Dois Quero mais Três Dois E a última Kangoo Tranquilo Tranquilo Lembra do Grubb Vai Vem Um Dois Três E chuta Ei Mais Mais Três Continua Fica no Kangoo Pra frente Lá Lá pro Fundão Lá Ratero Lateral É só girar Agora Corre Lá pro Fundão Vai Pra frente Vem Volta Volta Uh Pra frente Tranquilinha, né Essa Aê Uh Dá nem Pra acreditar Né Tem alguém Cansado Aí Matiana Matiana Ok Uh Perna direita Mamo simples Frente Trás Pisa na frente Pisa atrás Faz movimento Faz movimento Pra frente Avanza Avanza Só o joelho Frente Trás Pisa na frente Pisa atrás Faz movimento Faz movimento Faz movimento Faz movimento Faz movimento De ladinho De lado Vindo, um, dois, um, dois Todo mundo lembra E a combinação Um, um e dois Chuta Faz movimento, faz movimento, faz movimento, faz movimento, faz movimento, faz movimento Chuta Faz movimento, faz movimento, faz movimento, faz movimento, faz movimento Fica no cungu, curtiu Chuta Chuta Abre, cruza Chinelo com o favorão Cruzado, trupo Acelera Chinelo Acelera Abre, cruza Chinelo com o favorão Cruzado Acelera Ape' Abre 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 Troca a perna Tudo pro outro lado Mambo simples Fisa na frente, cruza atrás Faz movimento, faz movimento, faz movimento, faz movimento, faz movimento Pra frente Vamos simples Frente, trás Fugiu Fingo Um, dois, um, dois Chugou o braço Combina Tá lindo Chuta Lateral Chuta Adaral Tirado Obre cruza Girado com o fim E aí pessoal, chegamos ao final da aula, senta tá? Vai, se prepara aí pra gente bater um papo agora que eu vou estar explicando pra vocês tudo como se tornaram credenciado no canal Tatiana Trévia. Então senta, coloca aí as perninhas em cima do sofá que eu vou estar explicando pra vocês. Primeira coisa que você precisa saber, o que é o credenciamento? É simples gente, é só preciso saber seu nome, aonde você mora, qual é o seu WhatsApp e o e-mail que você vai cadastrar pra estar recebendo o link com as aulas pra você tá fazendo o download. Tati, o que é que precisa pra ser um credenciado? A primeira coisa é você estar inscrito aqui no canal, se esse botãozinho vermelho que está aqui aparecendo abaixo do vídeo, se ele estiver vermelho é porque você ainda não tá inscrito. Então você clica lá e automaticamente você já vai estar inscrito no canal, se você já estiver logado no seu e-mail, automaticamente você já tá inscrito no canal. Aí você vai do ladinho e clica no sininho pra atualizar sempre que você receber as notificações, sempre que eu postar uma aula nova, tá? Agora se você não tiver logado no seu e-mail, quando você clicar no botãozinho vermelho, ele vai pedir lá pra você colocar o seu login, a sua senha e rapidinho você já tá inscrito no canal. A outra coisa é você seguir no Instagram. É muito importante que vocês sigam no Instagram porque isso ajuda a fortalecer. O meu Instagram é Tatiana Trevia, do jeitinho que vocês estão vendo aqui no canal. E a terceira coisa é uma taxa. Eu sempre recebo e-mail as pessoas perguntando se eu vendo as aulas. Gente, eu não vendo, tá? Isso não é meu trabalho. O meu canal não tem fins lucrativos, certo? Mas essa taxa é uma taxa simbólica, certo? Muito, muito barata. Não vou falar o valor aqui porque não pode. Mas você mandando e-mail pra mim, eu vou estar te passando todo o procedimento por lá. Mas é uma taxa muito barata. Você gasta muito mais indo pro shopping, gasta muito mais aí comendo as gordices, né? Fazendo os pecados da carne. Então você gasta muito mais com isso. Então confia em mim, manda um e-mail que vocês vão ver que esse valor não é um valor absurdo. É uma taxa que a gente, unindo forças, juntos, vai dar tudo certo. Qual é a finalidade dessa taxa? Por que essa taxa? Como eu falei, o meu canal não tem fins lucrativos. Como eu uso música, quando eu posto uma aula, esse dinheiro das visualizações, da monetização, dos anúncios que são feitos na minha aula, eles são direcionados para os donos das músicas. Então eles é quem recebe esse dinheiro, tá? Então, e também diferente dos outros canais, que as pessoas geralmente elas mesmas gravam os vídeos, elas mesmas fazem a edição. Então, comigo é diferente, porque é um vídeo que eu uso música, então preciso de uma produção, preciso de um sistema de mesa de som para captar o áudio da mesa, para ficar tudo perfeitinho do jeito que vocês estão vendo aí, como vocês sempre falam, que a aula é diferente, que a aula é bem elaborada, é perfeita. Então, tudo isso tem um custo alto. Tem os professores, tem as pessoas que trabalham por trás das câmaras. Então são vários profissionais envolvidos. Então, para tudo isso, a gente precisa ter uma verba para poder estar pagando esses custos. Então, essa taxa do credenciamento é uma taxa simbólica, que vai ajudar a gente a estar mantendo, alimentando o canal até o final do ano. Qual é a vantagem, Tati? O que eu ganho se eu me tornar um credenciado no canal? A primeira coisa, você vai receber imediatamente, assim que você receber meu e-mail, assim que você me responder o e-mail, você vai receber uma playlist com todas as aulas que foram gravadas desde a fundação do canal. Tudo, jump, step, cango jump, dança, cross-circuit, todas as aulas que eu gravei desde que eu criei o canal em 2012. Vai receber tudo organizadinho lá, a playlist. E eu mando em dois formatos. MP4, que são os vídeos, igual vocês estão vendo no YouTube. E eu mando também MP3, que são as músicas, porque os professores usam esse material, esse formato para dar aula. Tá? E o que que acontece? Se você fizer o seu... Eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2018. Se você responder, fizer o seu credenciamento nesse mês, você vai receber tudo que eu tenho gravado para trás e também vai receber todas as aulas que for gravando até o final do ano, até dezembro de 2018. Tá? Se você fizer o seu credenciamento em julho, por exemplo, de 2018, você não vai sair perdendo para aquela pessoa que se credenciou em janeiro, porque você vai receber tudo que foi gravado para trás, todo o conteúdo que a gente tem desde a fundação do canal até o mês que você se credenciou, e vai continuar recebendo o material até dezembro de 2018. Então, você não vai ficar em desvantagem. Mesmo que você se cadastre em novembro de 2018, quando está faltando um mês para acabar essa promoção do credenciamento, você vai estar recebendo o mesmo conteúdo de quem se cadastrou em janeiro. Então, é importante que vocês entendam isso. E é isso, gente. Eu espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Não deixem de mandar o e-mail, está aqui do ladinho, tatiana.trevia.com. Vou estar passando o procedimento para vocês. Assim que você me responder, eu já vou estar te mandando essa playlist com todas as aulas que já foram gravadas. Mensalmente, você vai recebendo o conteúdo até o final do ano de dezembro de 2018. E é isso. Não esquece sempre de dar um joinha quando você assistir o vídeo. Compartilhe. Ajuda a gente a divulgar esse trabalho. E a gente tem muita coisa para acontecer. Como vocês viram lá no comecinho do vídeo, a gente tem um calendário aí de postagem para o ano de 2018. Então, tem muita coisa para acontecer. Muita aula para ser gravada. E vai ser tudo muito lindo esse ano. Vai ser maravilhoso para todos nós. E vai ser maravilhoso.